A Assembleia Legislativa instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar irregularidades na compra de 200 respiradores pelo governo do Estado. Uma reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil apontou possível superfaturamento na compra dos equipamentos que custaram aos cofres públicos R$ 33 bilhões. Segundo a reportagem, a empresa Veiga Med, do Rio de Janeiro, já recebeu pelos equipamentos, mas ainda não os entregou ao Estado. A CPI instalada no Parlamento para investigar essas denúncias terá como relator o deputado Ivan Nats, do PL. Para presidir os trabalhos, foi eleito o deputado Sargento Lima, do PSL, e Valdir Cobalquini, do MDB, para vice-presidente. A comissão também será composta pelos deputados Moacir Sopelsa, do MDB, Felipe Estevam, do PSL, Fabiano Dalluz, do PT, João Amin, do PP, Milton Obos, do PSD e Marcos Veira, do PSDB. O relator do colegiado falou sobre o foco dos trabalhos. A CPI tem uma grande vantagem, porque grande parte da prova já está constituída e foi adquirida ou pelo site Intercept, ou pela Comissão Especial de Investigação aqui na Assembleia Legislativa. Parte dela está sendo construída pela GAECO, outra parte está sendo construída pelo próprio governo, através das suas sindicâncias internas. Então, é um processo de investigação em que as provas já existem. O que nós precisamos fazer é ligar essas provas aos indivíduos. Afinal de contas, alguém apertou o botão da transferência dos recursos. E quem apertou o botão da transferência dos recursos, ou foi omisso na fiscalização, ou foi de má fé que atuou. Então, o nosso papel na CPI é buscar os nomes e ligar esses nomes aos fatos, para mostrar para Santa Catarina quem efetivamente participou dessa fraude e exigir, depois disso, uma punição severa do Poder Judiciário, que é a quem cabe aplicar essas ações penais e administrativas legais. A partir da data de instalação, passa a contar o prazo de 120 dias para a entrega do relatório final. Porém, o relator acredita que poderá concluir o trabalho em até 60 dias. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti